Eu não vou conseguir, vou sofrer e venho só pra ti Vou bem deitar, se eu me engano não vai tomar Vai embora, faz comigo o que tu quiseres Agora está vivo até em mim Mas tudo agora não vai embora Pode chamar de honras Tudo agora não vai embora Posso ter cheio de amor do outro lado na minha boca Que eu vejo viola na minha boca Vou falar agora, faz isso eu não faço Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir Baby, baby, é seca com viagem em mim Mas isso é crazy, crazy Eu não vou cantar e que eu nunca quis Que me acontecesse, você que me pateça Eu não vou consumar, sem estresse Não pensei com a cabeça, ainda em castigo Eu sei que eu sou como é que é sim Eu não vou avançar, se eu me engano não vai tomar Eu não vou conseguir, você foi feito, eu sou pra ti Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém.